Sem você Acelerado com taquicardia Pra piorar meu sofrimento Só ouço amarilha Eu já sei de cor Amante não tem lar E de quem é a culpa Você foi infiel E me jogou na rua O que fez foi covardia Se tiro cerdeiro Pode me matar Da porta pra fora É fácil de aguentar Da porta pra fora Tô sozinho enchendo a cara Na mesa de um bar Da porta pra fora É fácil de aguentar Da porta pra fora O difícil é voltar pra casa E não te encontrar Eu já sei de cor Amante não tem lar E de quem é a culpa Você foi infiel E me jogou na rua O que fez foi covardia Se tiro cerdeiro Pode me matar Da porta pra fora Da porta pra fora É fácil de aguentar Da porta pra fora O difícil é voltar pra casa E não te encontrar E não te encontrar Da porta pra fora É fácil de aguentar Da porta pra fora Tô sozinho Tô sozinho enchendo a cara Não te encontrar É fácil de aguentar Obrigado.